E aí galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu só vim avisar pra vocês que já é possível estar ganhando esse item, inclusive eu já ganhei Galera, o item está gratuito nesse mapa aqui Eu já fiz um vídeo ensinando como está ganhando, tá pessoal? Demorou aí 12 minutos pra me estar fazendo esse vídeo Sendo que eu já adiantei, né galera, aí eu fiquei mais forte e tal, então aí fez com que eu terminasse mais rápido Então galera, eu não vou gravar aqui ensinando como está ganhando, então, porque eu já gravei o vídeo Se você quiser, o vídeo vai estar na descrição ensinando 100% como está ganhando, tá bom? Então é isso aí galera, ficando por aqui, nós estamos no próximo vídeo Música Música